DJ Victor, ele mesmo, pelo do Carneiro Mineiro, de Mandrake, parceiro É que a Barbie tá diferente, não quer mais o Ken DJ Victor É que a Barbie tá diferente, não quer mais o Ken Só quer gente da gente que toca também O Mandrake é sem freio e ela sabe bem Meu amor é só da coroa e de mais ninguém Meu amor é só da coroa Desde pequeno, nós é apaixonado pelas navona Pico sujo, pula alto, quando vê as bicho dona Carenada na mão dos moleques, que liga pra nada Que deita na curva e na fuga até pula calçada O trecho das noventa moto que vem puxando o bode O ronco causou terremoto, tá pra escutar de longe Acelera o coração, molhou a calcinha Tá de vala, nos revolta, tá de volta De foguetão na quebrada, os moleque tá conhecido E o Leão Bonner falou mesmo que nós sempre tá perdido Com o Brasil todo vendo, é que nós sempre tá perdido É que nós sempre tá perdido Oh, pode gritar, pode gritar Não quer saber de porra nenhuma, sabe que é robô Pra assombrar na favela e da fuga nos pelimbicado E claro, não pegou Lá foi mais uma cena pro caldo da Tênis Na mídia eles acompanhou Que os menores é problema Enquanto sistema não escolhe ninguém a favor Oh, pode gritar Que os daqui chegou Que os menores chaviou Brotou de bololô Oh, pode gritar Que os daqui chegou Que os menores chaviou Brotou de bololô Oh, pode gritar Que os daqui chegou Que os menores chaviou Brotou Coleção de hornete lá na mata Na quebrada um A de cada cor Para as tagueca, placa do Teirada Da mil e do que tá sem retroviso De bolona as antigas era tirado Hoje é nós que toca os trato De vestões em mil fica mais fácil Ela atira a calcinha e quer jogar o popô de Dukat Nós deu fuga Acionaram o reforço Que o menor tá zica as bebê Não atura Que nós desce a escada E ele sempre fica É normal pros drake de favela Que dá pelé na viatura Já virou rotino Exe não precisa tá na minha mente Pimota e garupa Sempre a mesma Fito exe não precisa tá na minha mente Vem na volta Que eu quero ver vocês Pegar Nós que toca with Suelis Não quer aceitar Passou lá na record Bate comentou, fuga Impressionante e espetacular Passou lá na record Bate comentou, fuga Impressionante e espetacular Vem na bota Que eu quero ver vocês Pegar Nós que toca With Suelis Não quer aceitar Passou lá na record Bate comentou, fuga Impresionante, espetacular Passou lá na recall, bate o momento do lugar Impresionante, espetacular